Gilberto Gil toma posse como imortal da Academia Brasileira de Letras. O artista é, atualmente, o segundo negro a ocupar uma cadeira na ABL. Gil foi eleito para a cadeira 20 da ABL em novembro do ano passado com 21 votos. Assista agora em Últimas Notícias O cantor, compositor e ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, de 79 anos, tomou posse nesta sexta-feira, oito, como membro, imortal, na Academia Brasileira de Letras, ABL. Gil passou a ocupar a cadeira 20 da Academia, sucedendo o acadêmico Murilo Melo Filho, que foi advogado, escritor e um dos grandes jornalistas brasileiros da segunda metade do século XX. Em seu discurso de posse, Gil lembrou que é o primeiro representante da música popular brasileira a tomar posse na Academia. Entre tantas honrarias que a vida generosamente me proporcionou, essa tem para mim uma dimensão especial, não só porque aqui é a casa de Machado de Assis, um escritor universal, afrodescendente como eu, mas também porque a ABL, fundada em 20 de julho de 1897, representa mesmo para quem a critica a instância maior que legítima e consagra de forma perene a atividade de um escritor ou criador cultura em nosso país, afirmou o novo, imortal. A Academia Brasileira de Letras é a casa da palavra e da memória cultural do Brasil e tem uma responsabilidade grande no sentido de fortalecer uma imagem intelectual do país que se impõe à maré do obscurantismo, da ignorância e demagogia de feição antidemocrática, disse ainda o compositor. Poucas vezes na nossa história republicana o escritor, o artista, o produtor de cultura, foram tão hostilizados e depreciados como agora. Há uma guerra em prol da desrazão e do conflito ideológico nas redes sociais da internet e a questão merece a atenção dos nossos educadores e homens públicos, acrescentou. A ABL tem muito a contribuir nesse debate civilizatório. E eu gostaria, aqui, efetivamente, de colaborar para o debate, em prol da cultura e da justiça, disse ainda Gil. A posse ocorreu no Petit Trianon, no centro do Rio. A eleição de Gil para a cadeira 20 da ABL foi em novembro do ano passado, quando o ícone da música brasileira recebeu 21 votos. A cadeira 20 da ABL tem como patrono Joaquim Manuel de Macedo, e o fundador foi Salvador de Mendonça. Também a ocuparam Emílio de Menezes, Humberto de Campos, Múcio Leão, Aurélio de Lira Tavares e Murilo Melo Filho, que faleceu em 2020. O artista é, atualmente, o segundo negro a ocupar uma cadeira na ABL. O outro imortal é o escritor e professor Domício Proença Filho, que foi presidente da Academia em 2016 e 2017. Gilberto Gil é um cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical, cuja obra se confunde com a própria música brasileira. Entre 1998 e 2019, ele recebeu nove prêmios Grêmios, segundo a sua página oficial. Em 1999, foi nomeado artista pela Paz, pela Unesco. São deles clássicos, aquele abraço, vamos fugir, a novidade, cálice, esotérico, divino maravilhoso. Ele tem uma extensa discografia com mais de 60 álbuns e quase 4 milhões de cópias vendidas. Gilberto Gil também escreveu e publicou o livro sozinho e em parceria com outros autores. Entre as obras estão Gilberto Bem Perto, Disposições Amoráveis e Cultura pela Palavra, Artigos, Entrevistas e Discursos dos Ministros da Cultura de 2003 a 2010. Em 2001, Gil foi nomeado embaixador da ONU para Agricultura e Alimentação. Ele também foi ministro da Cultura do Brasil, entre 2003 e 2008, durante dois mandatos do ex-presidente Lula. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.